Vem de novo o esporte Jogada individual, bonito lance, o chute no cantinho GOOOOOOOL É do esporte E um belo gol do Luciano Henrique Marcando o primeiro gol do esporte Está aí a repetição quando ele foi levando a marcação Clareou no pé direito, bateu no canto Bola ainda quicou na frente do goleiro Diminui a vantagem do Vasco Esporte Com o Luciano Henrique, acabou de entrar Número 17, Luciano Henrique 3 para o Vasco, 1 para o esporte Quando o time está meio desanimado, como estava o esporte É importante mexer, né? O cara vem do banco querendo mostrar serviço Jogada do Valencia, ainda Luizinho Neto Para o Luciano Henrique Na entrada da área, o corte para o pé esquerdo E o GOOOOOOOL 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 É do esporte Luciano Henrique faz balançar a Ilha do Retiro Um chute colocado Um corte no Alambaia e aí o chute Preciso no canto direito do Galato Dessa vez não deu para o Galato Bonita jogada do Luciano Henrique E o gol do esporte aos 7 minutos do segundo tempo Segundo gol do Luciano Henrique no campeonato brasileiro Está na frente do esporte, Lúcio O que o Nelsinho estava pretendendo Nessa volta para o segundo tempo Para a entrada do Luizinho Neto Era justamente jogar nas costas do Mácio Azevedo O outro time cresce É o sétimo escanteio que o esporte bate Lá vem ela para dentro da área Tenta pegar o rebate Luciano Henrique Gol do esporte O chute do Luciano Henrique O Emilton está lá dentro da área A bola no meio do caminho O Emilton sobe E ela acaba passando entre as pernas do Felipe Com a visão atrapalhada evidentemente pelo Emilton Vem o chute do Luciano Henrique E ela vai nem para o fundo do gol Ela passa a linha do gol O Emilton sai comemorando Mas o gol é do Luciano Henrique A bola não bateu no Emilton Luciano Henrique e camisa 10 O Palmeiras foi no Brasileirão no domingo passado Quando o esporte venceu o Palmeiras por 2 a 0 aqui na ilha E agora está saindo de campo o Carlinhos Valle Foi a bola desviada pelo William E ela veio Toda estranha Segundo quando ele bate na bola Ela toca ainda no chão Ela não bateu no Emilton Mas atrapalhou a ação do Felipe intraاع относ No ent • E a Cultura Oblak de ador No entour No entour No entour De nada E o esporte está aí. Olha o Fomagalli chegando. O chute. Grande defesa do goleiro Silvio Luiz. Tapinha na bola. Jogando pela linha de fundo. É esse canteio que favorece o esporte. Está aí a repetição. E olha, foi uma defesa dificílima do Silvio Luiz. Outra boa jogada do Luciano Henrique. Entrou bem no jogo. Ele mesmo vai lá. E cartão amarelo para o Thiago Vieira. Veja de novo o lance. Balançou para um lado, para o outro. Luciano Henrique para a cobrança. 28 minutos do segundo tempo. A chance do esporte de fazer o segundo gol aqui na ilha do Retiro. Partiu. Luciano Henrique. Gol do esporte. De pênalti, Luciano Henrique aumenta a vantagem do time pernambucano aqui na ilha do Retiro. Agora o esporte tem dois. O Ipatinga não tem nada. Luciano Henrique faz o quarto gol dele no campeonato brasileiro. No cantinho direito do Fred. E ainda esboçou ali uma reação, mas não chegou para tirar a bola. A cobrança do Luciano Henrique. Frente o esporte. É lateral para o esporte. Já cobrado por Bruno. Luciano Henrique. Ele contra o Irineu. Pedalou para cima do Irineu. Chegou a linha de fundo. Tocou para trás. Thiago. Campeonato brasileiro. Novo Fiat Palio. Toda emoção está aqui. O carrinho bala. Lá na direita outra vez a jogada pelo Luciano Henrique. Para cima do Ronaldo Angelinho. Fez a pinta. Dentro da área. Bateu. Jogou em cima do Renato. Mais um escanteio para o esporte. Cheio de graça o Luciano Henrique. Fez bonita jogada para cima do marcador. Luciano deixou a bola passar para o Roger. Devolveu para o Luciano. Saiu na cara do gol. Pegou o Marcos. Olha o toque para o gol. Gol. Do esporte. Luciano Henrique. Deixou a bola passar para o Roger. Um toque e recebeu de volta. Marcos fez a primeira defesa. Na volta, Luciano Henrique tocou. E depois, Maurício. Na jogada, toca para dentro do gol. Reveja. Está aí o lance. A chegada e o toque do Gustavo. Foi o último a tocar a bola. Para dentro do gol. Luciano Henrique. E Gustavo toca por último. É o primeiro gol do jogo. Aos 13 minutos do segundo tempo. Um para o Esporte. Zero para o Palmeiras. O Esporte é o primeiro campeão estadual de 2007. O time rubro-negro venceu o Náutico na Ilha do Retiro por 2 a 0. E conquistou o bicampeonato com duas rodadas de antecedência. Acho que foi um trabalho, né? Acho que coroou um excelente trabalho que a gente vem fazendo desde o começo do ano aí. Acho que mais que merecido. Acho que provamos a todos que uma equipe unida, uma equipe de jogadores vencedores, só tem que dar nisso. Um bicampeonato para essa torcida maravilhosa. O último de volta com as duas equipes estão apresentando? Não, acho que não. Nosso time foi à frente. Faltou acertar o último passe ali. Infelizmente um gol de pênalti que, para mim, foi duvidoso. Tem que ver na TV, né? Mas acho que nossa equipe está um pouquinho superior. Vamos voltar no segundo tempo com esse espírito para conseguir a vitória. Muito obrigada. O que vocês estão pensando, evidentemente, antes desse jogo importantíssimo da quarta-feira contra o Corinthians e o Palmeiras aqui no Brasileiro? Fazer um bom jogo aqui contra o Palmeiras, né? Uma oportunidade boa de somar três pontos dentro de casa. Agora estamos concentrados nesse jogo. The Conference